Olá, tudo bom, Tiago? Tudo bem. Primeiramente, a gente faz aqui nossos testes aqui. Se o som tá bom, a imagem tá boa, tudo ok? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ok, perfeito. Olha, conforme a galera vai chegando aí, primeiramente, quero agradecer por aceitar o convite e é uma felicidade em tê-la aqui na live. Imagina, o prazer é todo meu, Tiago. Bom, pra começar aqui o nosso esquenta aqui, quando que você identificou a sua vocação com a arte? Conta aí pra gente. Olha, isso aconteceu durante várias vezes. Na minha primeira infância, primeiro, quando eu era pequenininha, a gente brincava de cantar, né? Eu tenho dois irmãos, nós somos três filhos. E na época a gente cantava com microfone e fingia que o fio de extensão era o microfone. Então, assim, a primeira vez que eu senti essa adrenalina é porque nós estávamos cantando, com o Roberto Carlos, naquela época. E eu tomei um choque na boca. Então, essa foi a primeira vez, o primeiro grande momento, assim, de uma adrenalina enorme. Depois eu tive também uma situação quando eu tinha cinco anos e meu colégio fazia sempre a apresentação. Desde pequenininha que meu colégio, graças a Deus, tinha aula de arte, a gente tinha aula de música. Então, sempre tinha teatro no final do ano, aquela coisa de colégio, né? E eu fiz uma peça onde eu fazia uma violetinha. E quando terminou o espetáculo, foi lá no João Caetano, inclusive, um teatro bem bacana. E quando terminou o espetáculo, que fechou a cortina, a gente abaixava, assim, eu fazia uma violetinha. E a gente abaixava sobre o corpo, assim, e como se fosse um... Como se fechasse. E aí, quando eu levantei, que acabou, que todo mundo aplaudiu, eu levantei. E quando eu vi, eu estava do lado de fora da cortina. Então, isso com cinco anos foi uma adrenalina também muito forte. E aí eu levantei, todo mundo deu risada, aplaudiu. Então, foi uma coisa, assim, bem inusitada. Até que eu encontrasse o buraco da cortina para voltar para dentro, né? Foi uma emoção muito forte. E fiz teatro também no colégio, fiz Iraldo, fiz Flix, fiz várias coisas. Mas eu comecei a trabalhar profissionalmente com 17 para 18 anos. Eu estava já num grupo de dança, que eu comecei dançando, né? Eu fiz muito balé. Então, assim, minha carreira começou na dança. Eu praticamente me formei ali no estágio, né? Eu era obcecada a fazer aula de dança o dia inteiro. E essa foi a minha formação. Na verdade, eu comecei dançando. Olha, Elô, está aí uma amiga minha. Foi dança. Uma amiga minha da Suíça. Elô, querido, um beijo grande. Bom, eu fiz aqui uma pesquisa aqui. Aí você vai saber responder, é claro. São mais de 30 obras realizadas? Correto? Eu não sei. Nunca contei. Mas talvez seja mais ou menos isso, né? Ou mais, porque eu fiz... Só quanto tempo de carreira já? Então, eu tenho 62 anos, né? E eu comecei com 18. Eu passei um período fora de cena. Foi um momento familiar, assim, que eu atravessei, que eu tive que tomar providências e tomar as rédeas da família. Foi um período complicado e eu me afastei um pouco. Mas, na verdade, tem nem sei quanto tempo. 20, 30, 40, 50, 60, 40 e 4 anos. 44. Olha que número bonito. Muita história e também muitas imagens. Eu vou começar aqui agora, de fato. Uma coisa que eu adoro fazer é abrir aqui os slides. Os momentos da sua carreira. A gente vai comentando, olha só. Colocar aqui uma imagem e você comenta. Esse momento aqui, vamos lá, foi qual? Ó, Bruno Cavalcante tá aí. Que honra, obrigada, querido. Nusa Andrade. Nossa, tá em Dubai, menina. Que loucura. Então, essa foto eu adoro. Essa foto foi de uma peça que eu fiz em 1984. Chamava-se Abre as Urnas, com a direção do Roberto Laje. E essa peça foi o meu primeiro, assim, digamos... Eu já tinha feito chorus line antes disso, que foi um espetáculo fantástico. Mas, nessa peça, era eu e o Luiz Gustavo. Eu e o Tata. Então, foi a primeira vez que eu atuei sozinha. Eu e ele. Éramos um casal. E a gente dominava a cena. Eram várias esquetes. Era uma comédia. Por época das diretas, já. Foi uma experiência fascinante, né? Trabalhar com o Luiz Gustavo. Na realidade, era a primeira vez que ele fazia teatro. Por incrível que pareça, ele era um ator de TV, né? E ele quis, então, se aventurar no teatro. Era um texto muito bom, do Luiz Fernando Beríssimo. Uma comédia muito engraçada. E o Tata, ele é engraçado por si só. Ele não precisa nem falar, né? Aqui, olha só. Mais momentos também. Ai! Nessa foto eu amo. Nessa foto eu tinha 19 anos. E eu estava no Sul da África. Esse é o Anselmo Lopes. Foi o meu segundo marido. Era um espetáculo incrível. Foi o primeiro hotel seis estrelas do mundo. Que era Sun City. Nós ensaiamos em Johannesburg. Mas esse hotel ficava em Boputatswana. Porque, na época, o jogo era proibido. E nesse paizinho, dentro da África do Sul, era permitido o jogo. Então, a gente morava num hotel deslumbrante. Demorei um ano lá, que tinha cassino, um teatro enorme, um teatro maravilhoso. E eu fazia esse espetáculo. Nessa época, você vê, eu estou pesando, acho que 47 quilos, um fiapo. É que eu era bailarina mesmo, né? E eu tinha, nessa época, 19 anos, eu acho. Mas foi muito marcante na minha vida. Primeiro, porque foi um sonho, né? A gente viveu num hotel de alto luxo, né? E fazia parte do staff. E era um staff muito grande. Tinha um anexo, assim, ao hotel, aonde morava o staff. E era todo o pessoal do cassino, o pessoal do teatro. Então, assim, era muita gente mesmo. E todo mundo muito jovem. E gente do mundo inteiro. O elenco era multirracial e, assim, tinha gente de tudo quanto era lugar. Tinha andianos, franceses, pessoal de Las Vegas. O coreógrafo era de Las Vegas. E foi uma experiência muito marcante e bem importante, né? Eu me profissionalizei muito cedo. Com 18, 19 anos, eu já era uma profissional. E totalmente consciente da minha responsabilidade. Então, assim, eu amadureci muito rápido, graças a Deus. E no palco. Maravilha. Você teve a oportunidade de viver em outros países. E o que trouxe de bagagem para você? Estar vivenciando também outras culturas? Bom, antes de ir para o Sudáfrica, eu morei na Argentina, né? Também cerca de um ano, aproximadamente. Porque eu saí do país com um espetáculo que chamava Aquarama on Parade. E era uma espécie de um circo de luxo. E nessa época, era muito comum passarem pelo Brasil diversas companhias estrangeiras. A Disney, Hanna-Barbera, Holiday On Ice. E esse foi um dos grandes espetáculos que passaram pelo Brasil. E que eu fiz uma audição e saí do país. Então, assim, eu acho que a bagagem que sair do país te traz é imensa, né? Primeiro que você amadurece muito rápido. Primeiro que você se torna um profissional por excelência. Porque você não sai daqui para fazer nenhum trabalho. Se você for irresponsável. Ou não cumprir o horário. Ou não for tecnicamente preparado para participar de um espetáculo como esse. Então, eu acho que o que me trouxe foi amadurecimento. Foi muita alegria. Foram experiências de vida fantásticas. Onde eu conheci muitas pessoas do mundo todo. E eu saí do país casada, né? Com o Anselmo. Com esse da foto. Nós tivemos um casamento muito feliz. Ficamos, acho que, cinco anos juntos. E o que me trouxe essa bagagem foi isso. Eu trabalhei também aí na Argentina. Eu saí desse espetáculo, né? Que era um music hall, né? Era uma espécie de um circo de luxo. E aí a ideia era ele percorrer a América do Sul toda até o México. E do México a gente queria chegar até lá, né? E de lá pular a cerca, né? De repente ir para os Estados Unidos. A gente queria se aventurar. Eu tinha 19 anos na época. E aí o que ocorreu foi que o dono desse circo, ele era argentino. E quando chegou na Argentina, esse espetáculo fez muito, muito sucesso. E ele, ao invés de percorrer a América do Sul, que era o nosso intuito, ele começou a fazer o interior da Argentina. Aí tinha um roteiro, Córdoba, Santa Fé, Mar del Plata. Então, assim, eu cheguei a ir para Mar del Plata. Morei três meses em Mar del Plata. Nessa época, esse espetáculo que a gente apresentava em grandes estádios, Maracanazinho, Mineirinho, a gente apresentava em estádio. Era uma coisa, assim, enorme mesmo. Era um corpo de baile, eu sei lá, mais de 40 pessoas. Inclusive, era um corpo de baile de Londres, né? Elas eram todas inglesas, né? E entrou eu e o Anselmo, né? A gente era totalmente diferente delas, né? Elas eram todas muito brancas, era gente muito morena. E a gente era um tipo muito exótico. Porque na África do Sul, na época, foi em 1979, estava rolando um apartheid, assim, bem feio. Uma coisa, assim, foi uma experiência muito chocante. E nós tínhamos pessoas no elenco que eram indianos, negros. E nós, que éramos, assim, uma mistura de tudo. Porque o indiano, ele é bem... Você vê que é indiano imediatamente ao bater o olho. Então, a gente era como se fosse, assim, um bicho zoológico. Porque ele era morenão, morenaço. Pela foto dá pra ver, né? E eu também, né? Então, a gente era, assim, uns bichos estranhos no elenco. Mas isso é interessante. Porque os elencos são múltiplos. E isso é o que traz a grandiosidade e a coisa diferente do elenco. Mas esqueci que me perguntou. Bom, vamos aqui para o outro momento. Olha só. Aqui é uma viagem ao tempo mesmo. Olha só. Então, esse é o Abre as Urnas, que eu fiz com o Luiz Gustavo. Era uma das skets que a gente fazia um casal na cama. E foi uma experiência incrível. Inclusive, eu tenho muito orgulho desse trabalho. Porque foi o meu primeiro trabalho solo, praticamente, como atriz. E eu tenho uma crítica maravilhosa do Sábato Magaldi, na época. Ele falou muito, muito bem de mim. Então, assim, foi bem marcante, bem importante. Porque daí eu tive, assim, certeza de que eu estava realmente no caminho certo, né? Maravilha. Essa foto é do Abre as Urnas. Olha, mais um momento também. Então, essa foto era novinha também. Essa foto foi quando eu voltei da África, que eu fui visitar amigos que estavam montando Oi Vem o Dilúvio, que é uma franquia italiana de um grande musical, né? Com um palco rotatório. Eu, inclusive, já tinha assistido na Argentina, em Buenos Aires, quando eu morei lá. Porque em Buenos Aires eu trabalhei também em outros espetáculos, na TV 13. Trabalhei com a Nélida Lobato. Porque eu acabei saindo do circo. Porque quando eu vi que ele ia ficar rodando no interior da Argentina, eu resolvi sair. E em Buenos Aires o movimento artístico, nessa época, era muito forte. Não sei como está hoje. Mas, na época, tinha milhares de audições, milhares de espetáculos acontecendo. Então, eu prestei essa audição para ir para a África. Eu estava em Buenos Aires. E aí, quando eu passei, isso ia acontecer meses depois. Eu acabei saindo do Aquarama on Parade, do circo. E prestei um teste também para trabalhar no teatro lá. Eu trabalhei no Teatro Corrientes, com a Nélida Lobato. Que era uma grande musa argentina na época. Que também foi uma maravilha conhecê-la e poder assistir. Eu ficava na coxia, deslumbrada, vendo aquela mulher. Que era uma bailarina do Colom. Uma exímia bailarina que tinha se transformado numa grande vedete. Bom, enfim. Essa foto, quando eu voltei da África. Estava montando o Dilúvio em São Paulo. E eu já tinha, conhecia o espetáculo. E tinha muita gente no elenco que era minha amiga. Então, eu fui encontrar os amigos. Fui ver os amigos. Estava com saudades de São Paulo. Saudades de todo mundo. E aí, quando eu cheguei lá, quem produzia o espetáculo era o produtor que eu tinha trabalhado em Buenos Aires com a Nélida Lobato. O espadone. E aí, ele me encontrando, ele falou Rita, venga trabalhar conosco. E aí, fiquei um pouco na dúvida, assim. Que eu estava acabando de chegar em São Paulo, né. Eu queria, sei lá, dar um tempo, pelo menos. Mas aí, acabei entrando. Entrando no elenco. Então, essa foto, fofa, que eu adoro. Eu tinha um cabelo enorme. É, eu tinha, acho que 21 anos. E foi na montagem do Dilúvio em São Paulo. Tempos depois, assim, um ano depois, eu acabei sendo convidada para reproduzir essa coreografia no Rio. Aí, eu me mudei para o Rio e montei o Dilúvio lá. Porque o Dilúvio era uma franquia. Quer dizer, é que nem os musicais da Broadway. A coreografia, tudo, texto, cenário, vem tudo de lá. Vem tudo, já, você tem que seguir aquele padrão. Então, na realidade, eu coreografei no Rio, mas eu não coreografei. Eu reproduzi a coreografia original no Rio de Janeiro. E essa foto é de lá. Uma curiosidade, você com a sua ampla experiência envolvida no teatro, qual é a diferença do teatro nacional, ou seja, o nosso Brasil, e o internacional? Há alguma diferença em relação à cultura, ao público? Olha, na época, não havia muita diferença. Tanto que eu cheguei aqui e a gente prestei audição para o Chorus Line. E o Chorus Line, há um ano atrás, eu tinha assistido em Buenos Aires. Então, assim, foi uma época onde ferviam as audições, e existiam muitas oportunidades de trabalho. E começou com o Chorus Line, o grande musical. Então, a diferença, eu não vejo muito. Eu vejo, assim, que na época, o pessoal estava pouco preparado para espetáculos desse nível, desse calibre. Hoje, não. Hoje, nós temos diversos atores muito tarimbados e atrizes para musicais, que cantam, dançam, interpretam, sapoteiam. Mas, na época, não tinha. O teste do Chorus Line foram mil pessoas, né? Então, eram poucos os bailarinos que cantavam, os atores que dançavam. Porque, assim, era tudo difícil. A coreografia era extremamente difícil. Então, você tinha que ter uma técnica. O canto era... O canto era alto. É, não. Foi terrível. Foram 15 dias de testes, né? E mil pessoas que concorreram. Ah, eu acho que eram... Nem lembro quantos papéis, mas eu acho que eram 14 ou 17, uma coisa assim. Bom, aqui, essa imagem aqui, comprova um pouquinho da sua paixão também. Olha só. Ah, sim. Essa é do Chorus Line. Isso daí foi uma propaganda para a Kodak. A Kodak ainda era filme de rolo, que enrolava e tal. E eles fizeram... Eles fizeram um cartaz. Eu tenho um cartaz enorme com essa foto. E essa foto é uma foto da produção desse filme da Kodak. Olha, que incrível. É maravilhosa. Eu adoro. Vamos lá. É o momento que a gente vai fazendo um flashback aqui na sua carreira. Fala um pouquinho das novelas. É uma coisa que não podemos deixar de falar. Como é que foi a experiência e a repercussão na época de Top Model? Então, antes de Top Model eu fiz Vale Tudo, né? Sim. Mas Vale Tudo eu fiz uma participação. Top Model eu já ganhei um papel relevante. Participei da novela toda. Mas Vale Tudo, olha, aí está em Top Model eu estou com o Miguel Magno. Meu querido Miguel Magno. Então, assim, eu fiz um teste. O meu primeiro teste foi com o Falabella, quando eu fiz Vale Tudo, né? Eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma peça de muito sucesso, que foi Blasfêmias. Nós chegamos no Rio estourando. Já tinha feito sucesso em São Paulo. E quando a gente chegou lá, que é uma coisa rara que acontece, né? Porque geralmente tem um bairrismo. Então, assim, as peças de São Paulo não são bem aceitas lá e vice-versa. E aí, com a gente, aconteceu o inverso. Nós chegamos no Rio e fomos abraçadas. Abraçadas e muito bem recebidas. A gente teve uma visibilidade enorme, mas também a gente não brincava em serviço, né? Nós éramos três atrizes e a gente barbarizava. A gente fazia performance na praia. A gente vivia e a gente era caracterizada, assim, uns cabelos enormes, pretos, maquiagens, assim, pretonas. Então, assim, o pessoal enlouqueceu com a gente. A gente tinha fã-clube no Rio. A gente ficou um ano em cartaz no Rio. Então, assim, hoje, pra uma peça ficar um ano em cartaz é muito difícil, né? Então, foi uma peça de muito sucesso e foi aí que eu fui chamada pra fazer a novela. Olha. Né? Então, é isso que surge o convite. E a repercussão na época? Também hoje, também, através pelas reprises, também, né? É, agora as reprises estão bombando, né? Sim, milhares de novos seguidores, de pessoas que amam a novela. É incrível porque essa novela tem muitos anos já, né? Foi em 91, Top Model, né? E tem um fã-clube imenso, né? As pessoas amam essa novela. E eu tive a grande oportunidade de fazer duas novelas muito importantes e eu considero algumas das melhores novelas que nós tivemos, que foi Vale Tudo e Top Model. Foram duas grandes novelas, muito marcantes. E a repercussão... A gente, na época, já bombava, né? Com Blasfêmias. Então, foi mais uma coisa que veio no meio da carreira. O útil ao agradável. O útil ao agradável. Porque eu já tinha um reconhecimento grande pela peça que a gente fazia, né? E aí, juntou a novela também. Então, foi bem bacana e bem importante. E também, há uma questão também muito interessante, eu acho, que quando reprisa um produto, é a oportunidade de, novamente, renovar o público também. Exatamente. Não, o que eu tenho de público jovenzinho que viu a novela... Porque a novela passou, a Top Model passou, acho que três vezes, né? Ela passou, depois entrou no Vale a Pena Ver de Novo e agora entrou no streaming. Então, assim, vai renovando o público. Eu tenho um público, realmente, eu tenho um público de todas as faixas etárias, né? De todas as faixas etárias. Quem viveu na época a novela e agora quem está assistindo e que nunca tinha assistido e mesmo quem está revendo, né? Porque o pessoal gosta de uma reprise, né? O pessoal assiste mesmo. E qual foi o sentimento de atuar em novelas que bombaram? Que somaram para a sua carreira? Ou seja, alavancou a sua carreira? Sim, foi muito importante. Me deu muita visibilidade na época. Mas, nesse exato momento, eu tive um contexto familiar complicado. E, nesse exato momento, onde eu estava estourando no norte, como a gente diz, né? Eu tive que largar a carreira. Porque eu tive uma falência na família, né? Meu pai teve uma falência bem séria. E, de repente, eu vi a coisa assim, o barco fazendo água, sabe? A gente tinha uma situação muito boa, financeira. Meu pai era industrial. E eu vivi a minha vida, né? Totalmente independente. Eu saí de casa muito cedo. Com 18 anos, eu já morava sozinha. Eu já fazia teatro. Eu já tinha me casado. Saí do país. Então, nesse período, eu tive que, logo quando eu estava acontecendo, realmente, a minha carreira, eu tive que largar para assumir essa responsabilidade de sustento da família. Porque, sinceramente, eu não conseguiria continuar ali dançando, cantando, feliz da vida, e vendo minha família numa situação complicada, como foi. Então, eu larguei e abri um showroom de moda, de acessórios de moda, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava com sapatos e bolsas de marcas muito fortes. E, durante uns bons anos, eu tive esse showroom em Ipanema. E toquei minha vida nesse sentido, no sentido de sustentar a minha família. Que era grande, era avô e tia, pai, mãe, cachorro, galinha, papagaio. Era muita gente para dar de comer. E eu tive muito êxito, né? Nessa empreitada que eu me envolvi. Eu trabalhava com grandes marcas. E isso foi o que deu o meu sustento e o da minha família durante um longo período, né? Até que a minha história, as pessoas mais ou menos conhecem, mas... Anos mais tarde, eu tive um câncer, né? E aí, quando eu tive esse câncer... Porque, assim, eu gostava do que eu fazia. Trabalhar com moda também é agradável. Eu trabalhava com produtos de primeira linha. Então, assim, lidava com pessoas ótimas. Minha clientela era, assim, top. Todas as grandes marcas do Rio de Janeiro, do Campeão. É, nossa. Sim, eu tinha marcas muito boas, né? Mas aí, quando eu tive esse câncer, eu tinha muita vontade de voltar. Mas eu não conseguia. Eu tentei ensaiar uma peça enquanto eu estava no escritório. Só que era complicado. Porque, assim, ensaiava de noite, tudo bem. Eu dormi uma, duas da manhã, de seguinte, tinha que estar lá no showroom, nove horas da manhã. E tinha cliente o dia inteiro. Era uma verdadeira loucura. E aí, eu acabei optando. Quer dizer, eu não tive muita opção, né? Eu tinha que sustentar a minha família. Então, eu fiquei no showroom. Foi um negócio muito próspero, né? Eu passei alguns anos com bastante prosperidade. Minha família idem. Eu consegui trazer pra eles um padrão de vida ótimo. Que era o que eles estavam acostumados. E foi isso. Passaram-se muitos anos. Mas aí, eu tive um câncer. Quando eu tive um câncer, esse desejo meu de retornar, de voltar pra carreira. E isso, ali, naquele momento, caiu a ficha, sabe? Porque eu percebi que tava faltando pra mim justamente aquilo que eu mais amava. Eu tava abdicando, né? Abrindo mão de uma coisa que era extremamente importante pra mim. Então, quando eu tive esse câncer, eu chutei o pau da barraca. Eu fechei o escritório, larguei tudo. Eu não quis nem saber. E vim me operar em São Paulo. Eu me operei aqui em São Paulo. Eu mudei pra São Paulo. E nessa época, por coincidência, também eu acabei me apaixonando. E me casando. E voltando pro teatro. E começando a produzir de novo. E aí, tudo começou a andar de novo nesse segmento artístico. Até a pandemia. Que aí a gente sabe que aconteceu. Enfim. Vamos aqui comentar já já sobre isso. Mas eu gostaria que você também fizesse um comentário e menção à palavra responsabilidade. O que eu acho muito, assim, incrível. Por exemplo, 21 anos viajando o mundo todo aí. Peças bombando. E, enfim. A gente vê a responsabilidade de uma jovem. E ainda, claro, jovem. Até os dias de hoje. Você se mantém muito jovem. E o que a palavra responsabilidade está aplicada na sua vida? Olha, desde muito nova. Que eu sou muito responsável. Claro que eu vivi todas as loucuras da minha idade. Era tudo... Era uma galera maravilhosa. Mas a responsabilidade andava casada. A gente podia fazer as maiores barbaridades. E fazia. Mas, na hora do trabalho, a gente estava lá. Entendeu? Então, responsabilidade é uma coisa que eu senti. Então, eu não sei nem o que te dizer. Como ela vem. Ou o que ocasionou. Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa bem responsável. E aí eu tomei as rédeas da família. Me responsabilizei pela família toda. E, como eu produzi teatro já muito nova. E participei de grupos e de espetáculos com diretores muito famosos. O Abujamra. O Laje. Então, assim... Você aprende. E depois, assim... Eu acho que a dança traz uma disciplina que é inegável. Você, quando você dança, você já está acostumado a ter aquela disciplina diária. E horas e horas de aula. E você tem que fazer aquilo preciso, exato. Então, eu tive grandes mestres que me ensinaram a disciplina já na dança. Sabe? Então, assim... A responsabilidade para mim e disciplina é uma coisa que eu trago comigo. Caminham juntos, de mãos dadas. Caminham juntos, de mãos dadas. Olha, tem bastante gente aí que eu gosto bastante. Que está vendo a nossa live. Joyce, vacante. Um beijo, querida. Deixa eu ver quem mais está aí. Vamos lá. Eduardo, Luvais. Vamos aqui. Mais um momento. Paulo. Paulo, pra esse ano. Meu querido, meu amor. André Conte, prazer. Boa noite, Lucas Padula. Oi. É, boa noite para todo mundo. Obrigada para quem está aí me assistindo. Bem. Essa foto é impactante, né? É linda. Quando eu voltei, depois do meu câncer, que eu me operei, e que, simultaneamente, eu já estava voltando ao teatro, eu produzi esse espetáculo, que chamava O Gosto da Própria Carne, do Albert Inaurato, com a direção do Roberto Laje também. E é um elenco, não há nem o que falar, né? Nelson Pérez, o Robertson Lima, o Valmir Santana, que nós somos casados durante quatro anos. E eu adoro esse espetáculo. Infelizmente, como era uma produção minha, independente, a gente não teve como levar adiante, porque é muito complicado você produzir um espetáculo e ter um elenco grande. Porque eu queria ir para o Rio com esse espetáculo, mas aí começa, ah, um não pode, o outro não quer, a Patrícia, por exemplo, ela largou a carreira. Então, assim, teria que fazer substituição, tudo isso envolve dinheiro, né? Então, ficou difícil. Por isso que, em função desse trabalho maravilhoso, que eu resolvi montar uma comédia com o Valmir, só eu e ele. Para a gente poder viajar e ir onde a gente quisesse, para que a produção fosse um pouco mais barata. Porque você sustentar um espetáculo com cinco pessoas é uma produção custosa, né? Então, essa foto é do gosto da própria carne. Uma peça correta, um drama bem pesado, que eu amei fazer. Eu fazia o papel da Maria. Essa foi uma montagem que ela já tinha acontecido, eu acho que em 1978, 79. Inclusive, esse personagem, a Maria, quem fez na época foi a Mara Alice Bergueiro. E o Roberto Laje também, que tinha dirigido. Então, foi um espetáculo muito importante, porque marcou a minha volta como atriz e também como produtora, né? E correu tudo muito bem, porque eu sou boa de serviço, é o que eu te digo. Eu tenho responsabilidade, eu tenho muita responsabilidade e disciplina. E eu gosto de produção, então eu gosto de produzir. Então, esse espetáculo foi muito importante, foi muito marcante na minha vida. Conta um pouquinho como é que surgem as ideias, assim. É claro que não é da noite para o dia, de produzir um espetáculo. Como é que funciona todo esse processo, até que chegue ao público? Então, você escolhe textos, né? Que você goste, né? A gente lê bastante. Só que esse espetáculo, eu já tinha a ideia de montá-lo com o Laje desde os anos 90. Às vezes eu vejo coisas assim, mensagens que a gente trocou nessa época, né? Que nem existia o WhatsApp, nem nada. Mas eu já ia montar esse espetáculo no final dos anos 90. E aí aconteceu esse ato todo na minha vida e eu acabei montando ele, sei lá, 20 anos depois. Mas as ideias surgem dessa maneira. Você pega um texto no qual você se familiariza e entende que é aquilo que você quer propor, que você quer dizer. Que é isso? Ok. E aí você escolhe o texto e bota mãos à obra, entendeu? E aí você começa a procurar tudo que envolve uma produção, né? Desde o espaço até tudo. A direção, cenografia, figurinos, coreografia, trilha sonora. São muitas coisas que envolvem uma produção teatral. É muita coisa, é muito trabalho. Perfeito. Olha só. Vamos aqui a outro momento. Olha só essa imagem. Então essa peça foi que eu fiz com o Valmir. Sou eu e ele aí. Chamava Até Que a Morte Nos Separe. Foi uma comédia que nós resolvemos montar, eu e ele. Justamente para a gente ter um pouco mais de independência. A gente estava casado na época, né? A gente se casou lá no Gozo da Própria Carne, um pouco antes, inclusive. E dali que a gente resolveu montar essa peça e foi um texto encomendado. A gente tinha um mote, né? A gente queria falar um pouco da melhor idade, né? Do envelhecimento. Nós dois estávamos com 60 anos nessa época. E aí nós encomendamos esse texto com a Paula Janine, que é uma dramaturga, autora, escritora, atriz. Ela é tudo. Maravilhosa. E eles foram assistir, ela e eu, a Mauri Hernani, foram assistir o Gozo da Própria Carne. E dali surgiu uma amizade muito grande. E a gente, quando resolveu montar uma peça, eu e ele, a gente conversando com eles e sabendo o que ela escrevia, a gente acabou encomendando essa peça. E ela pediu para que a gente desse todas as informações do que a gente realmente queria dizer e executar. E ela escreveu um texto maravilhoso, uma graça. Então, essa foto é do nosso espetáculo. Que foi maravilhoso fazer com ele. Ele era um grande ator, um clown fantástico. Um homem maravilhoso. Porque eu fui casada durante quatro anos. Vou falar em clown, olha, tem uma imagem que eu selecionei aqui, que eu achei um tanto um charme também, olha só. É, então. Aí sou eu e ele. A gente tinha um projeto juntos. Um projeto infantil, que se chamava O Maestro. Ele era, assim, um grande clown, um grande clown. E com ele eu fui aprendendo e fiz cursos e vivenciei a minha vida ao lado dele. E eu comecei a entender esse mundo do clown. E aí era um espetáculo, era um projeto nosso que chamava O Maestro. Que era um espetáculo de música clássica para criança. A gente ia introduzir música clássica para criança através da palhaçaria. Então, essa foto é desse nosso projeto, que não aconteceu, porque ele faleceu, né? Antes disso. É isso. Vamos lá. Infância. Comente pra gente. Ai, que bonitinha. Os gambitos fininhos. Eu era magrinha, né? Minha mãe ficava louca porque eu não comia. Então, sou eu e meu irmão na porta da casa da minha avó. E eu passei uma infância bem tranquila, né? Dentro de uma família bem harmoniosa. Tudo certinho. Pai, mãe, avó, avô e tal. E foi uma infância muito feliz. Foi uma infância muito feliz. Sempre tivemos muita harmonia, muito amor dentro de casa. Somos três irmãos. E meu pai é filho único. Minha mãe tem uma irmã solteira. Tinha. Minha mãe faleceu também. Então, a nossa família era muito pequena. Porque era só pai e mãe mesmo. E vó e avô. Meu pai é de descendência espanhola e basca, né? E eu perdi meus avós paternos também muito cedo. Eu tinha acho que 10 ou 11 anos. Quando eu e os dois faleceram. E foi uma pena. Porque minha avó era uma grande pianista. Ela tocava quatro mãos. Era uma artista. E aí eles faleceram. Minha mãe vendeu o piano. Gente, eu podia tocar piano. Minha avó tocava quatro mãos. Só que eu era muito nova. Então, aprendi o bife de brincadeirinha, né? De criança. Mas não cheguei a aprender piano. Minha mãe vendeu o piano. Mas essa foi a minha infância. Bom, vamos lá. Olha só essa imagem. Ah, então. Essa é minha mãe. Que linda. Minha mãe e minha avó. Eu sou a cara da minha avó, né? Morena. Minha avó é descendente de índios. E bem morena. E minha mãe tem olhos... Mas ela tinha olhos verdes, né? Uma loucura. Então, essa é minha avó e minha mãe. E eu me acho muito parecida com as duas. Eu sou uma continuidade da minha mãe. É engraçado porque ela sempre falava isso. Ela falava que eu era uma versão melhorada dela. Porque minha mãe era uma guerreira. Uma mulher incrível que nasceu em época errada. Ela falava, gente, eu queria ter nascido agora, junto com vocês. Porque eu estaria pintando o sete. Porque ela deixou de fazer muita coisa em função de uma repressão, de uma educação mais retrógrada. Da época mesmo, né? Mas minha mãe era uma mulher muito moderna. Muito vanguard. Muito... Muito pra frente. Maravilhosa. Bom, o que você pôde aprender com elas em termos de ensinamento que você aplicou na sua vida? Olha, deixa eu ver quem tá aí, gente. O Elbert, o Dominique. Nossa, tem tantos amigos meus aí. O que você me perguntou? O que você pôde aprender com elas em termos de ensinamentos que você aplicou na sua vida? O Júlio. Tá aí. Então, minha mãe era uma mulher porreta. Ela, desde que eu me conheço, por gente que ela sempre trabalhou. Então, ela, assim, na época dela, ela fez secretariado. Como é que chamava isso na época dela? Porque meu avô não queria deixar nem ela, ninguém trabalhar, né? Queria que casasse. Aquela coisa antiga, né? Mas minha mãe lutou contra isso e eu não me lembro agora o curso que ela fez, mas acho que na época eu chamava secretariado, uma coisa assim. E minha mãe sempre foi meu grande exemplo, porque minha mãe era uma mulher muito, muito forte. E meu pai, ele era um... Ele tinha um grande cargo na Caterpillar do Brasil e ele largou tudo em função de um sonho que ele tinha, que era montar essa indústria de peças eletrônicas. Meu pai é muito cabeça. Ele é meio professor pardal, assim. Ele inventa as coisas e aí faz. Elô, querida. E minha mãe... Minha mãe... Minha mãe é o meu grande exemplo. Meu grande exemplo. E ela, desde sempre, ela trabalhou. Inclusive, quando meu pai teve indústria, ela cuidava de toda a parte financeira e administrativa da indústria. Então, não tem. Não tem pra ninguém. Minha mãe é minha grande musa, minha grande diva, uma deusa. Maravilha. Olha só. Aqui temos vários momentos em cena. Olha só. Ocimar, querido. Então, essa é a Maria. Essa é a personagem do gosto da própria carne. São várias situações dela. Era uma mulher muito amarga. Era uma peça muito violenta. Um texto extremamente violento. E uma situação familiar, onde a gente tratava também um pouco da gordofobia, porque o filho dessa mulher era um obeso. Era um menino que só comia. Então, existia uma animosidade muito grande, uma agressividade muito grande. Esse menino era escurraçado. Era uma família totalmente desmontada, sabe? E amoral. É um texto que eu gosto bastante. E essa é a Maria. Era um personagem que eu fazia. O que você pôde aprender com cada personagem que você interpretou? Cada mensagem que você pôde tirar de melhor. Isso aqui eu aprendi observando assim, assim, assim. Olha, são tantos personagens e tantas situações que eu acho que o que eu aprendi foi compreender melhor foi compreender melhor o psicologismo, né? A psicologia de cada personagem, as dores de cada personagem, a realidade de cada personagem, que não difere muito do que a gente vive no dia a dia, né? Então, claro que você aprende muito, assim como você aprende com a leitura, assim como você aprende observando, né? Assistindo bons trabalhos, então eu acho que eu desenvolvi a minha personalidade e a minha vida em si pautada nesses personagens e em todos os grupos e em tudo o que eu trabalhei no teatro, né? Então, eu acho que a gente traz isso, além da formação de educação, né? Que eu tive um pai e uma mãe muito incríveis. Eu tive uma educação muito legal, muito bacana. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Bom, chegamos até esse ponto aqui. Quais foram as mudanças que a pandemia trouxe na sua vida? Mudanças de hábitos também? Eu entrei na pandemia numa situação muito delicada, porque o Valmir, e a gente estava casado, ele infartou em novembro, foi um infarto fulminante, ele faleceu. E aí, em março, entrou a pandemia, então eu estava muito desmontada, eu estava destruída. E a pandemia, o que aconteceu? Eu estava numa situação assim tão pirada que eu comecei a me ocupar com tudo que fosse possível. Então, durante a pandemia, eu comecei a assistir muitas coisas, eu assisti todos os espetáculos que entraram online, todos, posso dizer que todos. Vi as experiências crescendo, eu vi desde o teatro filmado, até as peças que eles começaram a entender a linguagem e começaram a fazer as peças online dentro de uma linguagem que não é nem TV, nem teatro, mas que é uma linguagem nova. E que tiveram grupos e espetáculos maravilhosos, que o pessoal entendeu rápido, né? E o que você me perguntou é que eu vou lendo aqui, acabou me perdendo. Sobre as mudanças e os hábitos também, né? Os desafios da pandemia. Na pandemia. Então, é que mudou tudo muito, né? Eu já vinha de um trauma, de uma coisa chocante e eu não consegui continuar a minha vida porque a pandemia me pegou no começo desse luto, né? E sozinha, né? Então, eu enfrentei a pandemia sozinha totalmente e me ocupei da melhor maneira possível. Eu fiz diversos cursos, eu comecei a escrever muito, eu já estava escrevendo um livro que aí durante a pandemia eu não consegui continuar porque é um livro de contos eróticos, agora ele está quase pronto, mas quando entrou a pandemia eu não consegui mais escrever porque o Valmir tinha acabado de falecer. Como é que eu poderia pensar em erotismo e falar em erotismo, tendo tido essa perda enorme e tão dolorosa. Mas na pandemia eu fiz diversos cursos de dramaturgia porque eu escrevia por instinto. E na pandemia eu pude aprimorar e aprender mais sobre dramaturgia. E eu tive, inclusive eu fiz um curso com o Samir Asbeck, onde a gente, a finalização desse curso foi a conclusão de uma peça de teatro. Então, durante a pandemia, além de eu escrever várias coisas, porque todos os cursos, eu fiz um curso maravilhoso com o pessoal do cemitério de automóveis. Eu fiz três cursos, fiz três cursos com eles, fiz um no Centro de Diversidade com o Marcos Gomes, que foi maravilhoso. O Marcos Gomes, eu amo, é um cara que passa as coisas assim de uma maneira muito orgânica. Então, eu entendi muito, bastante essa questão da escrita e da dramaturgia. E isso fez com que, no final desse ano, que despertasse novamente em mim essa necessidade de voltar ao meu livro. Então, eu revi todos os textos que eu havia escrito, revisei tudo, concluí que não era nada daquilo. Eu praticamente comecei de novo, em função dessa bagagem que eu trouxe durante a pandemia. Mas eu, em momento algum, na pandemia, eu parei um segundo sequer. Eu não podia parar, porque senão eu ia enlouquecer. Porque foi um ano de muito choro, de muito sofrimento, de muita tristeza. E o que me manteve de pé foi isso. Foi estudar, foi escrever, foi aprender. Eu tive bastante auxílio de muitos amigos que me ampararam, que me buscaram, que me acolheram. E foi isso que, na pandemia, o que eu aprendi foi a sobreviver a um momento de guerra muito triste e muito duro. Eu acho que foi o que está sendo, e foi duro para todo mundo. Mas, para mim, especialmente, foi uma porrada. Mas, como eu não costumo deixar a peteca cair, eu caí dentro e enfrentei toda essa situação com a força que eu costumo ter na vida. Incrível. Olha, o Júlio está falando aqui. Você merece todo o meu aplauso de pé. É, o Júlio é um grande amigo. Eu recebi muito carinho de muita gente, sabe? E fiz muitas amizades. É incrível, né? Porque as pessoas acham que não dá para você fazer amizade no Instagram, no Facebook. Eu tenho grandes amigos que eu fiz no Instagram, no Facebook. Inclusive, eu casei com o Valmida através do Facebook, né? É, a gente se casou. A gente conversava, trocava ideia, eu acompanhava a carreira dele. E aí a gente acabou se apaixonando, se encontrando, se conhecendo e acabamos nos casando. Então, assim, existe amor. Existe amor no Facebook, existe amor no Instagram. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que me deram um suporte, um afeto muito grande para me ajudar a atravessar todo esse momento que eu passei, que foi bem difícil. Mas estou firme aqui, estou de pé. Uma pergunta. Sobre o livro, já está prestes a finalizar já? Estou prestes a finalizar. Eu tenho até já uma editora. A questão é que para você produzir as coisas, você precisa de uma captação, né? Agora acabaram de derrubar o PROAC-CMS e o meu livro, eu estou finalizando, já no fim, porque foi uma vontade que eu tive e aí eu entrei em contato com amigos que têm uma editora. Eles acharam legal a proposta, aceitaram, me deram uma incumbência. Eu teria que escrever 60 contos para que esse livro passasse a existir. E eu estou nesse pé. Aliás, já estava, na época eu já tinha 48 contos escritos. Mas depois que eu passei a pandemia e que eu fiz esses quatro ou cinco cursos de dramaturgia, eu peguei esses textos todos para analisar e vi que não era isso que eu queria dizer. Que, na realidade, é um livro de contos eróticos e ele estava no meio termo. Então eu joguei tudo no lixo e comecei tudo de novo. E ele está realmente na finalização. Eu estou nos últimos textos de 60, né? Que foi a incumbência da editora. E é isso. E eu espero conseguir lançar esse livro, porque esse livro é acompanhado com fotos minhas, sensuais. Eu fiz ensaios fotográficos com o Luiz Mendes Teixeira, que é um grande fotógrafo do Rio de Janeiro. E eu fiz alguns ensaios sensuais com ele. E a proposta é apresentar esse livro com contos eróticos e fotos sensuais de uma mulher de 60 anos. para mostrar que a gente pode tudo e pode sempre o que a gente quiser. E que uma mulher de 60 anos hoje, ela está ativa, viva e totalmente inserida dentro do contexto da modernidade. 60 anos hoje são os 40 de antigamente. Então eu acho que a gente começa a envelhecer, acho que aos 80, eu acho, talvez. Vamos ver se eu chego até lá. É a questão do se valorizar, né? Se amar também. É, sim. Se valorizar e se amar. Tem que ser, né? Não tem outro jeito. Que se você não for se amar, quem vai te amar? Tem muita gente que ama a gente. E nisso alimenta bastante. Eu tenho pessoas muito queridas que me acompanham e que foram que me segurou nessa pandemia. Muita gente me deu a mão. Muita gente, não. Alguns poucos amigos, muito importantes, me ampararam bastante. Então, é isso. A gente vai amadurecendo e aprendendo, né? Aprendendo a enfrentar. Olha, muita gente querida aqui na live. E eu queria fazer uma pergunta já, para finalizar, que já estamos nos 55 minutinhos. O que você tem a agradecer... É. O bate-papo que rende. O que você tem a agradecer a toda essa gente querida que acompanha o seu trabalho? Oi? Eu me perdi aqui. O qual é a... O que você tem a agradecer ao público, a toda essa gente querida que te acompanha no Facebook, no Instagram, sempre está ativa nas redes sociais? Sim, eu sou bem ativa nas redes sociais há muitos anos. Eu tenho YouTube, desde antes do YouTube ser YouTube. O que eu tenho a dizer é que, assim, sem esse carinho, sem esse suporte, a gente não consegue atravessar momentos difíceis e mesmo os mais felizes. você precisa ter pessoas que te deem esse suporte. Márcia Rosas. Então, que legal, porque tem muita gente nova que eu não conheço que entrou na live. Que bacana. Tem meus amigos e tem muitas pessoas novas. Márcia Rosas. Obrigada. Obrigada, querida. Olha... Então, não é isso. É o amor. Só o amor constrói. Parece chavão, mas não. O amor é a coisa mais importante que nós temos. Bom, essa live vai ficar clara, que vai ficar salva aqui no IGTV, no Instagram. Também logo, logo, vai estar no YouTube. Aí, para finalizar aqui o bate-papo, vamos fazer uma foto bem rapidinha? Uma foto? Uma print, no caso. Ué? Eu vou... Eu vou sorrir aqui, você vai sorrir aí, e eu vou bater uma print aqui e a gente vai divulgar. que eu mostro o bate-papo. Vamos lá? É assim. Ó. Foi? Pronto. Olha, Rita, muito obrigado. Só tenho... Obrigada a você, Tiago. Passa rápido, né? Joyce, bacana. Um beijo grande. Obrigada, querido. Obrigada. Deixa eu ver aqui. É tanta gente. Márcio, meu querido. Márcio Rezende. Muita gente, querido. É com a gente. Gente que eu amo. Tiago, muito obrigada, muito obrigada por ter me convidado. É sempre um prazer conversar e falar um pouco da minha vida e que as pessoas me conheçam um pouco mais. Acho importante também que as pessoas saibam como eu estou, né? Porque os atores, eles desaparecem e ninguém sabe como é que você está. E eu estou aqui, firme. Então, a galera que quer acompanhar você... Obrigada. Aonde que vai acompanhar? Fala o seu Instagram, fala o Facebook. Bem, meu Facebook é Rita Malô. Sim. O Instagram é Rita underline Malô. É Rita Malô sempre. Eu tenho minha página perfil, que é meu, né? Perfil pessoal. E tenho a página de artista também no Facebook. E no Instagram eu tenho a minha conta no Instagram. Tenho a conta também do meu grupo, que é a Cia Dupla Trupe. Sim. E é isso. Então. Olha, só tem o meu canal. Obrigada, Tiago. Muito prazer ter feito essa live. Te agradeço muito pelo convite. E é sempre bom encontrar os amigos, assim, meio que ao vivo, né? As pessoas conseguem falar com a gente, a gente consegue responder perguntas. Te agradeço bastante, Tiago. Muito sucesso pra ti. E eu vou ficar acompanhando aí as novidades, hein? Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, querido. Obrigada. Tchau, Sara. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aí.